A PUC está com diversas oportunidades de intercâmbio no exterior. A repórter Mayara Carvalho traz as informações. O aluno que desejar participar de algum programa de intercâmbio deve ficar atento porque as inscrições já estão abertas. Eu vou conversar agora com o professor Paulo Gonzaga, ele que é coordenador da Assessoria de Relações Internacionais. Professor, as inscrições já estão abertas? Vão até quando? As inscrições vão até o dia 30 de outubro. Nós temos inscrições abertas para Portugal, Espanha, Bélgica, Chile, Itália e Colômbia. O aluno que desejar participar de algum desses programas de intercâmbio, como ele deve se inscrever? O aluno tem que preencher o formulário de inscrição que já está disponível tanto no site como na nossa fanpage, no Facebook. Fazer um plano de estudos, ter esse plano de estudos aprovado pelo coordenador ou diretor do curso dele. E trazer a documentação, como passaporte, foto, entregar aqui na Assessoria de Relações Internacionais até o 30 de outubro. Qualquer aluno pode participar ou tem algum pré-requisito? Tem alguns pré-requisitos. O aluno deve ter cursado o segundo período. Então, a partir do terceiro período, não pode estar no último período do curso dele. E ter a questão da fluência do país de destino que ele escolheu. demonstrar uma fluência e também ter um desempenho acadêmico razoável, ou seja, uma média igual ou superior a 7. São que cursos? Alunos de quais cursos podem participar? Todos os cursos. As universidades com as quais nós somos convenhadas oferecem quase todos os cursos, quase não, com certeza, todos os cursos que nós oferecemos aqui. Então, está aberto para qualquer curso. Então, vamos lá.